Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma cartinha para o nosso querido Papai Noel. Chegou esse momento tão esperado por vocês, não é mesmo? Mas deixa eu contar para vocês uma coisa muito importante. Antes de nós começarmos a escrever a nossa cartinha, nós precisamos conhecer algumas características deste gênero textual, que é a carta. A carta é a forma de comunicação mais antiga que se tem registro, tirando a fala, a conversa. Antigamente, os reis que existiam, as pessoas quando queriam contar algo ou informar algo e elas viviam muito distantes, elas utilizavam a carta. E a carta foi se desenvolvendo, desenvolvendo, há algum tempo que ela foi muito utilizada. Hoje, com toda a tecnologia que existe, nós pouco utilizamos a carta, não é mesmo? Mas ela ainda existe e existem características que nós precisamos respeitar quando vamos escrever uma carta. Então, eu vou começar com vocês aqui pelo envelope. Eu fiz um envelope aqui, todo bonitinho, todo decoradinho. Utilizei uma folha sulfite, dobrei ela na forma vertical, que é assim, de pé. Dobrei ao meio, aqui. E depois dobrei essa parte aqui novamente. Cortei os cantos e ainda fiz um detalhezinho aqui em cima, certo? Bem simples, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu coloquei de para. O que seria esse de para? Então, aqui, o primeiro é o destinatário. Para quem eu vou enviar esta carta? Vocês sabem me dizer? Então, essa carta que nós vamos fazer hoje é para o Papai Noel. Então, o destinatário, a pessoa que vai receber esta carta é o Papai Noel. E o remetente é o nome da pessoa que está enviando esta carta. Então, aqui, quando eu coloquei no envelope de para, de é o remetente. Então, eu vou colocar o meu nome aqui. Deixa eu já colocar pra eu não esquecer. De Jéssica para Papai Noel. Papai Noel. Então, aqui já tenho o meu remetente e o meu destinatário prontos aqui no meu envelope. Certo, crianças? Agora, que nós já conhecemos as regrinhas do envelope, nós vamos para as regrinhas da nossa carta. Então, eu peguei aqui uma folha sulfite, certo? Eu quero escrever ela aqui na forma vertical. E o que precisa ponder aqui nesta carta que eu vou escrever para o Papai Noel? São seis itens muito importantes. Então, primeiro, eu preciso colocar o local, né? Que, geralmente, a gente coloca a cidade onde a gente mora. E a data. Então, lá em cima, nós vamos colocar fazenda, Rio Grande e a data de hoje. Depois, nós precisamos ter uma saudação. Como eu sei que eu vou falar com o Papai Noel, eu preciso dizer uma saudação a ele. Oi, olá, querido Papai Noel. Aí fica a escolha de cada um de vocês, certo? Depois que eu coloquei a minha saudação, eu preciso ter um assunto. O que eu vou falar nesta carta? Geralmente, quando a gente faz a cartinha para o Papai Noel, a gente conta que a gente foi uma boa criança, uma boa pessoa durante o ano todo. E que neste Natal, eu gostaria muito de ganhar um presente X, né? Então, vocês daí acabam colocando o presente que vocês querem, ok? Este é o assunto, é sobre o que nós queremos falar com o Papai Noel. Depois que a gente escrever o assunto, a gente precisa se despedir dele. Não é só colocar, ah, eu quero ganhar uma bola e pronto. Não é assim. Eu já coloquei a data, coloquei o local, né? Saludei ele, disse oi, tudo bem, olá, Papai Noel. Contei o que eu queria, como eu fui. Agora eu preciso me despedir, né? Até logo, até mais, tchau, né? Papai Noel, até o Natal. Enfim, é uma despedida. E claro que eu preciso assinar o meu nome. Algo muito importante que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui bem destacado. São as letras P e S. Bem assim, dessa forma. P ponto S ponto. Por quê? Eu escrevi toda a minha carta, me despedi do Papai Noel, assinei o meu nome, mas eu esqueci de dizer pra ele que eu quero mais um presente. Então, quando eu quero colocar algo a mais nesta carta que eu esqueci, eu coloco lá embaixo, B, S, e escrevo aqui aquilo que eu esqueci de contar na carta. Bora confeccionar a nossa carta, então? Vamos lá! Vou começar com a cidade. Muito bem! Já escrevi a minha carta, olha só, como que ela ficou. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Fazenda Rio Grande, 4 de dezembro de 2020. Saudação! Olá, Papai Noel! Assunto! Hoje, eu quero dizer que eu fui uma ótima menina durante este ano. Para o Natal, eu desejo ter a minha família toda reunida para celebrar Jesus. Até o Natal! Jéssica! Então, aqui na minha carta, eu coloquei a cidade, que é o local, coloquei a data, saudação, assunto, despedida e assinei o meu nome. Não precisei utilizar o PS, porque eu já escrevi tudo o que eu queria aqui na minha carta. Agora, que o nosso envelope já está pronto, nós só precisamos dobrar a nossa carta e colocar dentro do nosso envelope. Colocamos dentro do nosso envelope, agora eu vou colar, porque eu estou sem um adesivo, mas se você tiver um adesivo, pode colocar aqui. E está pronta a nossa carta! Quero muito ver como é que ficou a carta de vocês. Se você já consegue escrever sozinho, pode escrever a sua carta sozinho. Mas se você ainda não consegue, pede ajuda para a mamãe, para o papai, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso de vocês em família. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!